Whindersson Nunes e Luísa Sonza anunciaram a separação nesta quarta-feira. O humorista e a cantora publicaram um texto no Instagram para comunicar o fim do casamento aos seguidores. Bom, nem sabemos como explicar isso pra vocês, nós dois sempre fomos um casal inspiração pra muita gente, e sabemos o peso que temos na vida de muitas pessoas, mas, precisamos, nesse momento, fazer com que vocês entendam que, nem sempre o amor, existe só quando existe casamento. A gente teve uma vida linda como casal, e arriscamos dizer que quase perfeita, tão perfeita a ponto de entendermos, que existe um momento que é preciso parar pra não estragar, o que foi realmente tão lindo. Decidimos não ter mais uma vida de casal, mas jamais terminar nosso relacionamento, escreveu o ex-casal. Leia esta matéria completa no portal Rápido no Ar. Acesse rapidonoar.com.br. Gostou deste vídeo? Curta, comente e compartilhe. E não esqueça de ativar o sininho para receber nossas notificações.